Eu lembro, Senhor, daquele momento Sublime, Senhor, foi de água e vento Um sonho bom, falaste comigo ou mais Não vai ser, não me esquecereis jamais Ouvi Tua voz e é por isso que aqui estou Ao povo Teu falarei o que queres, Senhor Falarei o que queres, Senhor Falarei o que queres, Senhor Eu me rei, discípulo de Ti Meu Pai Minha voz A de Te exaltar mais e mais Pois hoje sou feliz Como nunca, jamais eu pude ser Pois hoje está lá na voz Ela expressa o que existe entre nós O que existe entre nós Eu te amo Vou dizer Glórias O que acontece em Ti O Senhor É esse gozo que não tem fim E o poder E o Espírito Santo Ele é real E ainda em quem nós está Pois quem quiser E o poder No olhar desta doce poção E no interior Águas vivas Subirão Águas vivas Subirão Águas vivas Subirão Subirão Eu direi O que sinto de Ti Meu Pai Minha voz A de Te exaltar mais e mais E hoje sou feliz Como nunca, jamais eu pude ser Pois hoje Como o povo está lá na voz Que a expressão Que existe entre nós Que existe entre nós Que existe entre nós Que Deus te amou Que Deus te amou Que Deus te amou